Era pra trazer hoje na escola? Amanhã você vai com a touca, tá bom? Papai! Hoje eu vou usar a touca, tá? Vocês estão tão lindos! Eu gosto de usar a touca, tá? Tá bom, você vai tomar a touca pra mim? Ah! Então tá bom! Vou comprar a touca com a mamãe! Obrigado! Vou comprar duas toucas! Duas toucas! Obrigado! Toca pra você, tá mãe? Tá, obrigada! E pra mim? Tá! Vai com a mamãe pra mim? Minha bolo! Minha bolo! Minha bolo! Minha bolo! Minha bolo! Aniversário do tio Fábio! Vamos cantar parabéns! Um! Dois! Três! E já! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Muita felicidade! Muitos anos de vida! Uhul! Pra Fabinho nada! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! Eu vou comer o bolo! Ha! Sim! Util! 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 Acabou! 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 Acabou meu napinho! Não! Não... Tem mãe! Tô! Oi! Não! 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 Não, não, não! Não, não, não! Olha! Eu tô balançando minha rede! ó não balança a minha balança olha a minha balança puxa a alavanca puxa a alavanca quer pôr a rodinha saiu a rodinha do carro não cabe 3 não cabe vamos fazer um castelo quem deu esse daí pra você comer quem deu o tio quem deu o tatá o tio lindo esse daqui ó pros dois desenhar tá bom eu vou guardar pai então tá mostra ali pra mamãe o que vocês ganhassem x de cera e agora a camisa e esse é do Davi ó Davi carrinho da Hot vamos abrir deixa eu mostrar olha que bonito fazer a coleção deixa eu mostrar o teu tatá ai que lindo né filmando todos nós aqui no MEC amor marca aí 5 graus negativos de jeito no sorvete é tá frio mas mesmo não frio ó só pela roupa dá pra ver que tá frio mesmo assim a gente toma bastante sorvete não tem que dar a volta lá ainda tem o outro lado olha lá sai tudo olha 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 aqui na época dá pra levar a época que vai para sentir ó 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